Salve galera, Gammy aqui pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é um resumo de tudo que a SNK trouxe pra nós lá na TGS, então vamos lá. Breve resumo aí, foi mostrado aí novamente o trailer do Mark of the Moves, deixa eu abaixar aqui um pouco, basicamente mostrou o mesmo trailer, coisas que a gente já tinha visto, aí a pessoa estava traduzindo simultaneamente, mostrou terra de novo, rock, tudo que a gente já tinha visto, cadê, eles mostraram basicamente tudo que a gente já tinha visto, falou dos personagens, que a gente vai ter 17 personagens jogáveis no final do jogo, falou dos modos de luta, Red Guard, tudo que a gente já tinha visto antes, Hyper Defense, Black Cancel, sinceramente, eu não gostei muito dessa conferência não, teve cinquenta e poucos minutos, se eu não me engano ela mostrou também um pouquinho do, de outras coisas que vai ter no City of the Moves, coisas que a gente já tem aí no Coffee 15, cadê eles vão mostrar? Cadê? Ah, ele falou sobre os episódios perdidos em Salt Town, provavelmente deve ser um modo RPG igual tem no Street Fighter 6, vão ter alguns personagens diferentes no mapa pra gente poder lutar, sobre o sistema de cores, sobre o sistema de cores, sobre os personagens diferentes também, provavelmente pode ser que o Cristiano Ronaldo seja algum NPC, nada foi dito, tem aí também o modo de música lá, igual que tem no Coffee com todas as músicas, mostraram os personagens e nada demais. Tá, falou sobre as datas, cara, sinceramente, foi só uma enrolação. Então, falou da DLC do Terry, visual clássico, aí é o pessoal comentando, aí começou outro teaser, esse teaser foi o que a gente viu no vídeo anterior que eu mostrei, aqui, mostra o Terry e a Mai, e aqui está chegando uma parceria nova, aí ó, novos lutadores, das ruas, aí mostra o Ken, não mostrou gameplay nenhuma, mostra a Shum Lee também, apenas mostrou que eles vão estar com o visual deles no Street 6, e diz aí que um novo crossover, e diz aí que um novo crossover, um novo crossover não, um crossover está vindo, né, mostra a minha imagem dos 4, ao que tudo indica, o Ken chega em junho, setembro mais ou menos, e a Shum Lee lá para o final do ano, pelo que diz ali, e esse daí são pessoas da Capcom que também estavam na conferência, e junto disso, foi anunciado já que o Terry já está disponível no jogo, então, esse vídeo deve sair no sábado, então provavelmente o Terry já está disponível, e além do Terry, aqui foi anunciado também, algo sobre o novo Capcom Fighting Collection, e sobre as DLCs aí, dizendo que a Mai chega em 2025 lá no Street 6, sobre o Capcom Fighting Collection, teremos Capcom vs. Seneca 1 e 2, Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 Up, Power Stone 1 e 2, Project Justice, e o Plasma Sword, previsão aí para 2025, aqui é o teaser da Maturi e da Vice, que já tinha saído há um tempinho, então coloquei para poder mostrar mais ou menos, diz que é uma DLC especial, está para chegar em dezembro, a dezembro, a Dora Vice, recentemente eu adquiri o jogo, então, vamos ver se eu consigo pegar essa DLC, ou se vai ser gratuito né, e já diz que é para dezembro desse ano, e agora eu vou mostrar tudo o que foi passado na conferência, das duas, é, agora foi mostrado também, na conferência umas imagens concept artes da Vice, mostraram aí uma modelagem dela também, nada demais, da roupa dela também, novamente diferente da do Ultimo Coffee, mais clássica, e a seguir eles mostraram aí também a Amature, aquela que a gente já conhece, sem eu tapar o olho, focaram aí bem no olho dela, olho azulzinho, provavelmente a roupa clássica também, e cara, o que me decepcionou da SNK ter mostrado isso é, a gente já tá pra entrar em outubro, e eles só mostraram aquelas concept artes e mostraram umas motion captures, então tá aí ó, a captura da Vice em cima e da Amature embaixo, elas estão até de máscara aí, as mulheres que estão fazendo a captura de movimento, base de luta, cara, a Vice paradona ali em cima, aí entra o dela aquela rastejada, cara, me amarro nela, mano, doido pra fazer um trio Yorimatur e Vice, mostraram aqui uma outra captura, elas com um celular no rosto, provavelmente pra poder fazer a modelagem, a Vice dando a risadinha dela aqui, no canto esquerdo, ela andando, fazendo a intro, isso foi só isso só, mostraram também sobre o campeonato mundial aí de KOF XV e Samurai Shodown, Samurai Spirit, dependendo do local, basicamente foi isso, mostraram apenas aí coisas sobre o Fatal Fury, falaram um pouco também da Shumuli e do Ken chegando ao jogo, o Terry que já chegou no Street Fighter 6, a Mike chega em breve, mostraram aí concept art da Amature e da Vice, uma captura de movimento, o campeonato mundial, não falaram nada sobre o Cristiano Ronaldo, a gente não sabe se vai ser do modo RPG ou se ele vai ser um personagem jogável, e também comentaram mais algumas coisas sobre os 30 anos da franquia T-King, eu achei que teria uma coletânea com todos os T-Kings, mas pelo visto vai ser apenas aquele Neo Geo Collection 1 com KOF 94 e alguns outros jogos, Neo Geo Collection 2 com KOF 95 e alguns outros jogos selecionados, no final de tudo eles mostraram aí que vai ter uma outra leva aí de testes do Fatal Fury e a gente vai poder testar aí pelo menos a Mai, a Preacher e o vosso Reaper. Então galera, é isso aí, foi o resumo aí da conferência da SNK, se tiver mais alguma notícia eu trago aí pra vocês, eu deixei pra trazer essa separada porque era especificamente da SNK, é isso galera, tamo junto, deixa aquele like aí e se inscreve, valeu, tamo junto, fui!